Música Vou de casa Vou de casa Vou de casa Chama ele Vem como vai Chama ele Vem como vai Ele está dormindo Está não Aqui com o Daniel André Tudo bem né Daniel Tudo bom Daniel também hoje Prefiro vir Vim visitar o Tipatão O André já estava com saudade Foi domingo Não foi que a gente veio? Foi O último vídeo com o André Foi no domingo Naquele dia a gente gravou Dois ou foi três vídeos Mas foi no domingo Depois disso já vim aqui Duas, três vezes Banhei Bate palma de novo Boa de casa Vem aqui Vem aqui Receber a gente O André O André está ali Chamando O Andrezinho E o Daniel Pode abrir aqui Você pode vir aqui Abrir a cancela Para nós entrar na sua casa Depois vem abrir aqui Para nós entrar Parece que o senhor Estava dormindo Você estava comendo o que? Remédio Remédio Que remédio era? Bamburral Ah, hoje é bamburral É Serve para quê? Para ré Moço Moço Mas o dia Deixa você Tomou O metrarte Agora Não pode tomar Muito remédio Assim O metrarte É para Tifra de gal Ah, tá certo Era para outra coisa Né? É Tifra de gal Pô, vestei Como é que está? Bem, pai Bem como vai? Posso entrar? É Pronto O menino está aqui O Andrezinho está com saudade de você Veio hoje de novo Sim Como é que o senhor está? Bem, pai O senhor está bem? Dormiu Hum Cadê? Você dormiu bem? Não Já comeu? Não comeu nada hoje? Eu trouxe Com leite e café É o quê? Com leite e café Quem foi que trouxe? Isabel Ah, foi a Isabel É Isabel Certo Nós trouxemos aqui Que foi, André A sua roupa, viu? Sim, senhor Como é que dá? Eita Olha aí Você gostou dele aqui? Ele aqui, olha Ele é meu filho Olha aí, tio Os dentes dele Tem um ferro nos dentes Olha Você viu? Olha aí, tio Olha aí, tio Olha aqui Olha aqui Olha ali nos dentes dele É Você quer botar uns ferros Deixo nos seus dentes? Não Por que, tio? Ouro é caro É o quê? Ouro é caro Ah, tá certo Ouro é caro Ouro é caro E aí E aí Você tá mastigando mesmo É o bamburral Que é pra fazer o remédio É o bamburral Pra matar a vé Pra matar a vé É Um dia desse, meus amigos A receita era o mentraste Né? Que serve também pra Pra remédio Isso Serve pra um monte de problemas E aí Hoje É o bamburral E o dedo Como é que tá? Tá sarando Tá sarando O dedo tá sarando Ele topou Topou no que foi, tio? Ele só relou Só relou É E você não pode andar Nessas águas por aqui não Viu? Pra não Infeccionar Pra não infeccionar, né, Daniel? É isso mesmo É Tem que ficar no enxuto É É? É Pois tá certo Vamos entrar pra dentro de casa? É Que eu vim agora fazer Sabe o quê? Dar aquele banho Vamos tomar já já um banho Trocar de roupa Passar o remédio aqui no dedo Quando o almoço chegar Você já tá Banhadinho É O André tá trazendo aqui as roupas Que a Raim Que a Raim Lavou Né, Daniel? É isso aí São as calças compridas Tipo, a turma hoje vai ficar de calça comprida Novamente É Tá certo? É Você acha que é bom a gente chegar a essa barra Hoje também? É É, né? É Depois vamos cuidar Antes do almoço chegar É Isabel plantou as plantas ali, meus amigos Tem algumas que já pegaram Olha, tem até uma flor Olha, Kit A flor da planta Você viu lá? É Você viu lá aquela planta lá? Olha, a florzinha Você gostou daquela flor? Não sei Lá está, meus amigos A florzinha O senhor não gosta de flores? Não Por quê? Tá de agudão Ah, a flor de algodão Ah, tá certo Cadê a lâmpada? Você já botou no... Pra... No solo Botou? Ela está alumiando direitinho, tá? Tá Tá? Tá Pois é O Andrezinho está com saudade, viu? O Andrezinho Daniel É Tá aqui A família pescador Em breve A família pescador vem Vem todinha em peso Fazer uma visita, tá bom? É Vou trazer minha filha Pra você ver ela Você ainda não viu? É Ela disse que ela ia dar benção Você ainda não viu não, né? Não O nome dela é Aniele Você sabe dizer? Falar o nome dela? Diga aí Aniele 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 Isso Pois é É Aniele Aniele Isso Aí ali é o Daniel 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 E o André O André O André Você gosta do André? É Você gosta do Daniel? É Agora da menina Você não gosta não, né? Que você ainda não viu Aconteceu não Aconteceu ainda não, né? Aconteceu Eu vou trazer a minha esposa Pra ver você também, viu? Eu acho que você não se lembra mais dela Ela veio aqui um dia desse Pois é Ah, tia Oculate, olha Lá nas telhas, olha Lá De quem é? Tá vendo? Branco É só um branco É não Aquele negócio branco Aquele negócio branco é o quê? É um gato É um gato? É um gato Ele é seu, é o gato Ele quer remorar mais você, tia E agora? Será de quem é aquele gato? Ele é o quê? A sombra do sol Tá parecendo com a sombra do sol? É A sombra do sol Mas é um gato, tia Parece mesmo com a frecha de sol Mas é um gato, tia É um gato branco mesmo Um gato branco, né? É Ele vai querer entrar pra dentro de casa Pra entrar pra você Acontece não? Acontece não? É bom você dar comida pra ele É É É não, você é um gato É não, você é um gato Tá celebrando? É um gato É um gato Andrezinho Mexa com aquele gato ali O Andrezinho vai estrangeir o gato Olha ali, olha Olha lá, olha Ele vai correr, olha É um gato Eu não disse pra você que era um gato Correu, ó É, tia Ele quer morar mais você? Você quer adotar esse gatinho pra você? Quer não Quer não? Quer não O Daniel tá se acabando de rir aqui Das histórias do tipo de patão Pô, pô, vamos lá tomar um banho, vamos? Vamos cuidar Vamos cuidar, tomar um banho Eita, tia O que é que tem pra mergulhar aqui hoje? O que é? Tem Tem o que? Colar E o que mais? Outras coisas E o que é as outras coisas? Sim Café Café? Café E aquela outra coisa que lá é o que? Melancia Onde foi que você armou melancia? Fou bendito e dois Ah, foi o de bendito? Ele trouxe hoje ou foi ontem? Trouxe ontem Ontem, né? Ontem Ah, certo Pois tá certo Tem melancia Oi? 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 Tem uma roupa aqui Não sei de quem é A gente vai mexer A gente vai mexer Ali é o espelho Então as ferramentas de trabalho Que tanto já executaram atividades Enxada, cavador, machado, foice Pedaço de foice Pedaço de foice Ti E ti Vem cá E esses ferros aqui De que é? Pra que é isso que você quer Essas ferramentas aqui? Trabalho na roça Trabalho na roça Que ferramenta é aquelas ali? Qual é? O que tem ali de ferro? Machado Fores Ferro mais garantido Ferro mais garantido E esse ferro aqui É de quente? Esse aqui É o que? Pra que é? Ela serve pra que? A capeda dura Ah, capeda dura Parece que ali tem até um shaft Tem shaft Esse aqui, né? É E esse aqui serve pra que? Segura aí Planta arroz Planta arroz? É Eu não sabia que planta arroz com esse aqui Esse é o shaft de plantar arroz E como é que planta? Me mostra aí Como é que faz? Não, pô Me diga aí Segura aqui Segura aqui Faça o jeito aí Como é que planta? Me mostra aí Aí E o arroz Como é que bota? Põe ele assim Põe o arroz assim Põe ele assim Põe ele assim Põe ele assim Põe ele assim Aí puxa assim E descer E o arroz Você leva aonde? O arroz Bota na mão Só assim Ah, sei Tipo, né Não fica na praça Na covinha Eu sei Porque tinha Eu já sabia A covinha E a descer E o arroz Aí puxa Ficou na fecha Mas foi assim Ah, eu sei O papai tinha Era com uma cambuca Que ele botava assim Era pra botar arroz Eu não sabia não Porque eu plantei arroz Mas foi naquela máquina Assim, ó Cotoco 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 Uma bolinha de arroz Por dia Pronto E seu espinhaço Não dói não Dói não Porque é muito tempo Não fica abaixado É abaixado Ou fica em pé Desse jeito aí É abaixado Abaixado como é o jeito Abaixado É assim É assim, né É assim Ah, tá certo A diária tem que ser cara Pra poder fazer serviço Porque dói as costas É trabalho pra gente Ah, só pra gente É, tá certo O arroz plantado de chave Fica mais bem plantado Do que de máquina, né Do meu jeitinho Do meu jeitinho, né Você usou aquelas máquinas De plantar arroz? Não Eu sei não Ah, não sei Eu achei que você tinha usado ela Pois é Pois tá bom Vou buscar agora Pra gente tomar aquele banho Obrigado aqui Pela simulação aqui, gente Isso aqui é o chacho Uma ferramenta muito útil Na vida dos trabalhadores rurais Eu não cheguei A plantar arroz assim De chacho Plantei muito, né E ainda planto Se for preciso Plantar arroz de máquina Aquela maquinazinha Perna de grilo Mas de chacho Eu lembro do meu pai Meu saudoso pai Fazia arroz E aí Pra plantar o arroz Usava o chacho Antes Antes desse chacho aqui A gente plantava Era na corra, né Tio? Carrando com Era na corra Carrando com Enxada Ai Tinha que carrar com enxada Enxada E aí Como era? Aí sambia o arroz Ah Antes de Piscar os patos E aí E ficava descoberto? O cambito Um rodo Assim Feita Era Eu casti O rodo Aí cobria, né? Aí cobria, né? Aí cobria do leste Aquela farofa de terra Do carracamento Sei Tipo Eu não cheguei a plantar arroz Assim, não Não vi, não Eu sou aqui, ó Do tempo do chacho Que eu ainda vi Eu voltei pra milho Veio que usava Aquela farofa no pé Não acontece milho Bom Arroz é bom também É A terra fica fofa Isso, é Fica fofa É bom Escove Muito bem plantado Plantado Farofa, né? Sei Por muito bem Tipo Pois Pois é É É no tempo do mais, gente Do tempo É Terra queimada Terra queimada Da legume bom É A terra pra não ser Pra não ser queimada Tem que aradar, né? Pra poder ficar boa É Você já trabalhou em roça De terra aradada? Não Só terra Só roça de topo mesmo, né? Queimada É Pois é Pois tá certo Muito obrigado Aí aqui tem Tem mais ferramenta Meu Deus amigo Uma foicinha De tirar moita É Alfanjo Esse aqui é o famoso Alfanjo De capinar É E ali tem um facão, né? É Quem foi que lhe deu aquele facão? Chico do seu Ah, o Chico do seu Chico Museu Chico Museu É Pois tá certo Pois vamos tomar banho? É Vamos tomar banho Que é Antes de ficar É Porque senão você vai ficar agoniado, né? Não É Como é que você diz? Você fica o quê? Agitado Antes de ficar agitado, né? Vamos lá Vou buscar água ali Acompanhe o vídeo meus amigos Só alegria Muito obrigado a todos pelo carinho Continue assistindo nossos vídeos Obrigado Você que gosta dos vídeos aqui com o Tipatonho Hoje tá sendo aqui esse vídeo muito bom Um vídeo bem comunicativo Já que As recordações de como trabalhavam antigamente, né? Nas plantações de arroz É De milho É E aí a gente aproveita aqui na oportunidade Mostrando aqui É O caixa de ferramenta É E aí quem mandou um abraço pra você nesse momento Que tá assistindo os vídeos É o meu amigo José do Brinco Alô, José do Brinco, rapaz Um abraço Obrigado por assistir os vídeos do Chaguinha Pescador Obrigado por assistir os vídeos também do Chico Museu É o meu amigo José do Brinco, rapaz Um abraço, meu amigo Olha Obrigado por assistir os nossos vídeos, viu? É isso mesmo Meu amigo José do Brinco É fã aqui do Tio Patonho Ele diz que Ele diz que só come cuscuz Assistindo o vídeo Vendo você comendo cuscuz É Tá certo? Gostou? André, gostou? Gostei Olha aí, Tio André com o Patonhozinho novo Gostou do Tio? Gostou do Tio? Gostou do Tio? Jocou? Aparecido aqui Apareceu? Apareceu Pois é Aproveitar e mandar um abraço aqui, né? Aproveitar não, gente Vamos mandar aqui um abraço Com o nosso amigo Júlio César Escutou, viu? Daniel É o Júlio César Escutou, viu? Esse é ele que fez o Chaguinha Pescador também, viu? E o Chico Museu, né? E fez Chico Museu Fez uma aparecida lá também A da Daniela A escultura Muito obrigado, meu amigo Júlio César Júlio César, gente Também tem um canal no YouTube O Homem É Escutor Faz diversas miniaturas Caricaturas Enfim E mandar um abraço A todos os nossos amigos Gente Se não queira saber A quantidade de pessoas Que queriam nesse momento Estar aqui Dando um abraço No Tio Patonho E a gente agradece, né, Tio? É Pois é isso Vamos tomar banho E já já nós voltamos Nós somos amigos O pai tá ali banhando O Tio Patonho Enquanto isso Eu vou tomar café Que já atualizou Todo o café Já tá terminando, né, Daniel? Tô quase terminando Tá gostando de ficar aqui? É bom demais É a felicidade total Nesse lugar tem silêncio outro Tem barulho quase de nada Só dá Só o som do vento Dá Do espaço É bom demais Tá gostando também? Hã? Tá gostando? Tô Muito bom Aí nós afumamos ali Num riachuzinho ali Perto ali, né, Daniel? Afumar, tirar uma só Da hora Bonito lá Gostei Bola pequenada azulzinho É um riacho Onde o Tio tentou cavar um buraco Ali, quadradinho Mas não deu certo A pedra tava muito dura E não conseguiu Só o jeito do buraco Que não é quadrado Que ele tentou cavar Mas não deu certo Mas você tá gostando? Tá bom demais, Daniel Hum Silêncio O ventinho Só a natureza Só Talvez é por isso Que eu te falo Que eu não gosto daqui Não é? Nada é silêncio Só o gado cantando De longe Silêncio total Pois é isso aí, galera Acompanhe o vídeo Que vai ser bom demais E aí, gente Aí nós terminando De tomar café Olha só que Quem vai lá Lavar os copos Né, Sandra? É isso aí Deixar tudo limpinho Né, porque A gente não pode Só tomar café E deixar lá as coisas Fiz, né? É isso aí Tem que fazer a nossa parte Tem que deixar limpo, né? É Que a Isabel já arranha E deixa tudo limpo E nós só tomamos café E não lavar Não pode, né? É Enquanto isso O pai tá ali Dando bom pro seu botão Pra pular E o André aqui Leva umas coisas Tem Pois é Acompanha o vídeo, galera Finalizando aqui O banho Já tá ficando de calça comprida E a camisa agora que ele vai vestir Já se passou o creme, gente Aí o tipo A Toma hoje não quer escovar o dente não, né? Não Por quê? Tem remédio nos dentes Ah, você botou remédio nos dentes, né? É Mas você quer um perfumezinho? Quer? É Isso Pra ficar cheiroso Agora Traga ali, André A bolsa do De botar as coisas Não, André vai buscar a sua bolsa Ali, a bolsinha dele ali Traga pra cá Daniel Pega bem aqui o pente Por favor O pente e o espelho Pra o tio se pentear logo aqui André Pra aquela banda de janela ali rapidinho André Pro Daniel Pega pra ele se pentear Aí, tio Pentei Segura no espelho aí E pentei o cabelo Olha o espelho aí Pra você reparar Pra você ver se ficou bom É bom você mesmo segurar É É, segura o espelho aí Segura Isso Pentei aí Dê uma olhadinha aí Pra ver se ficou bom André Pode estender a toalha pra cá Viu? Na porta Como é que ficou? Tá Tá bom? Tá penteadinho? Dê uma olhadinha aí Dê uma olhada na sua penceira aí Pra ver como é que tá Isso Aí Você já viu você de óculos Pra você ver como é que fica? Já Já? Você olhou no espelho? Já Já? Já Ficou bom? É Olha Ficou bom, né? É Você vai querer ficar usando o óculos Ou tira pra guardar? Já Já Ah Você olhou a cor que ficou os dentes quando você botou o remédio? Olha, ó Tá sujo Não O dente tá meio que ferro Não tá Fulimado de jeito Tá não, né? Não Aí Aí quando você tirar o remédio você escorre os dentes, né? Depois que tirar o remédio Só outro dia Só outro dia, né? Só Pois tá certo Agora é sentar e esperar o almoço chegar, né? A Isabel ou o Zeca tá chegando, viu? O almoço Gente, eu quero agradecer também A Isabel e o Zeca por a disponibilidade, né? De estar nos ajudando O Chico tá fazendo a contribuição, pagando Mas mesmo assim A gente agradece, viu? Porque É Depois que a Isabel passou a vir pra cá Também diminuiu a questão das minhas viagens Que eu vinha Antes eu vinha duas, três vezes por dia E aí agora Vem uma vez Banho ele aqui Passo remédio no pé Na perna E a perna já tá sarada, viu? Só não pode andar por urmada ainda, não Tem que esperar a pele engrossar Tá certo? É Pô, nós vamos embora Vamos embora, galera? Acontece não Acontece não? Acontece Você não quer que nós vá embora agora, não? Não Ah, pô, então nós vamos demorar mais um pouquinho É Vocês querem demorar mais um pouquinho, Daniel? Demora Você gostou do ambiente aqui? É bom Pô, quietinho Tranquilidade Total Você quer vir morar mais um pouquinho? É É, pensar, né? Morar não Mas passar umas horas, né? De vez em quando, né? É bom É bom Você gostou da O Daniel, a gente relatou aqui Que gostou muito da tranquilidade E você, André? Hum? E você, gostou de quê? Gostou do sossego? Da tranquilidade? Gostou de quê? Mas Tava com saudade do tipo Atom? Tava Pois é Que gostou de dar de mim aqui? É É? É Ah, tá certo Pois é E aí nós agradecemos a todas as pessoas que gostam, né Daniel? Dos nossos vídeos Principalmente aqui com o tio Patonho A gente sabe da aceitação com ele aqui Né? Com o tio Mas a gente também É Sabe também da nossa aceitação em família, né? A gente tá aqui hoje O Chaguinha pescador Daniel André Em breve a gente vai vir todos Né? A família toda aqui Inclusive Inclusive nesse dia A gente vai ligar pra Isabel E o Cuscuz vai ficar na nossa responsabilidade O Cuscuz Café da manhã Vai ser esses dias Porque Muitas pessoas Ah, Chaguinha Será que o de Patonho Acorre-se a reação Quando ele vê sua filha? Eu vou trazer aqui Você se lembra Você se lembra o nome da minha filha? Lembro Aniele Aniele E convidar os amigos aqui Pra se inscrever no canal Bastidores Chico Museu Com a nossa amiga Daniela O Andrezinho já participou, né? André Com a Daniela Lá gravando os vídeos Pros bastidores Já A gente tava lá Limpando O Bebedouro dos Patos Isso Em breve você vai participar de novo, né? Vou Com certeza Olha aí, Daniela O Andrezinho vai participar A gente vai deixar aqui o link Na descrição do vídeo aqui O link do canal Bastidores Chico Museu Quem tá à frente agora É a Daniela A Daniela é simpática Grava os vídeos Eu gosto muito dos vídeos Com a Daniela, viu? Como também eu gosto dos vídeos Com o Chico Museu O Chico Museu fala bem Sabe se expressar, né, Daniel? É isso aí A gente também tá trabalhando Pra A cada vídeo A gente Melhorar mais, né? Desenvolver Se envolver na expressão Falar o jeito É isso mesmo E Muito obrigado, Daniel Por essa disponibilidade Ter vindo aqui com o papai Ter vindo com o Andrezinho E aí, meus amigos Convidando aqui Pros próximos vídeos Que vai ser na região, né? Se você ainda não viu Mas você vai ver Como é que tá A cheia da Cachoeira da Ema É isso aí É, em 2022 A gente registrou a maior cheia Que foi dia 12 de março Esse ano Hoje é 2, 3 de abril, né? É E aí a gente vai Vai por lá Pelo visto A maior cheia tá sendo Nesses dias Vai ser nos próximos vídeos Meus amigos Já convidando a você Pra se inscrever E assistir os próximos vídeos É É É Se inscreva no canal Do Chaguinho O que? Acontece não Acontece não Se inscrever no canal Do Chaguinho mais não? Não é pra se inscrever não, né? É não Ah, pois tá bom Meus amigos Não se inscreve Chaguinho o que? Que é o meu nome Do Chaguinho o que? Chaguinho Pescadou Pescadou Se inscreva no canal Um forte abraço a todos Obrigado Dizer que em breve mais vídeo Tchau, tchau Até logo Até logo Até outro dia Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Tchau, tchau Daniel Valeu Andrezinha Até o próximo Valeu Se Deus quiser